Quero viver o sonho lindo que eu vivi Vá viver a maravilha de Guarapari Um recanto que os poetas e os violões Não conseguem descrever nas mais lindas canções Pelas suas noites claras, a lua serema Vem brindar os namorados na areia morena Ninguém poderá sonhar, nem viver o que eu vivi Longe dessa maravilha que se chama Guarapari Vem brindar os namorados na areia morena Vem brindar os namorados na areia morena Vá viver a maravilha de Guarapari Um recanto que os poetas e os violões Não conseguem descrever nas mais lindas canções Pelas suas noites claras, a lua serema Vem brindar os namorados na areia morena Ninguém poderá sonhar, nem viver o que eu vivi Longe dessa maravilha que se chama Guarapari Vem brindar os namorados na areia morena Legenda Adriana Zanotto